Você se considera uma pessoa fácil de enganar? Um influenciador conseguiu arrecadar aí cerca de 565 mil reais aplicando vários golpes falsos em investidores e no final das contas concluiu que é muito fácil enganar as pessoas. Mas vamos entender melhor o que aconteceu agora. Seja feliz! Fala pessoal, meu nome é Elana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar um comentário, deixar o seu like que vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, um usuário do Twitter chamado de Fatman ficou famoso nesse ano após revelar informações confidenciais sobre a Terra Luna. Em sua mais recente aparição, o influenciador afirma ter recebido um pouco mais de 5 bitcoins ou 565 mil reais de diversos investidores em um golpe falso relacionado a uma fazenda de mineração de bitcoins. Segundo Fatman, tal experimento foi uma campanha de conscientização para que as pessoas saibam que 99% dos projetos de criptomoedas são golpes. E finalizando, afirma que devolveu dinheiro a todos os envolvidos. Apesar da sua boa vontade, o que é uma exceção no setor, afinal é provável que investidores ingênuos como esse percam todas as suas economias ao confiar em uma pessoa anônima na internet. Segundo o próprio Fatman, o influenciador recebeu aí um pouco mais de 3 bitcoins de usuários do Twitter e os outros 2 bitcoins de usuários do Discord prometendo ganhos com uma fazenda de mineração de bitcoin. Ninguém sabia de onde havia um rendimento, mas as pessoas ainda se investiram. Em conclusão sobre o seu experimento, onde todo o dinheiro foi devolvido às quase-vítimas, Fatman nota o quão fácil é enganar as pessoas. E bom pessoal, em geral as pessoas acreditam em lucro fácil sim. Aparece duas, três pessoas aí dizendo que estão ganhando dinheiro em algum esquema e o indivíduo de repente já está ali louco para colocar o dinheiro dele também. E a grande verdade é que se você não entende de onde vem o rendimento, você é que vai acabar virando o rendimento depois. E é isso pessoal, sempre questionar, não acreditar em qualquer coisa que as pessoas te falam. Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais!